Salve, salve! Aqui na minha sala de aula, vamos que vamos avançando para cumprir o programa. E hoje, na aula de hoje, eu quero conversar com você sobre mais um tema aqui de legislação e publicações institucionais. Quero falar com você sobre o Plan P, isto mesmo, o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o Plan P. Na verdade, o Plan P, a que nós chamamos carinhosamente de Plan P, o nome dele é Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Mas carinhosamente, nós abreviemos como Plan P. Esse Plan P, ele foi instituído pelo então prefeito Bruno Covas no ano de 2018, pelo decreto 58.526, e está contemplado de modo expresso no seu edital. E você sabe que, se está no edital, é lógico que nós, aqui na minha sala de aula virtual, vamos conversar com você sobre ele. Na verdade, ficou instituído por meio desse decreto o Plan P, e nesse plano, conforme nós vamos destrinchar aqui, pelo passeio ao anexo, ao anexo único deste plano, nós vamos conhecer neste plano que existem as propostas, na verdade, esse decreto, esse plano, nada mais é do que o anúncio das propostas de ações governamentais para promover a igualdade racial. Então, existe um anexo que nós colocamos aqui, destrincharam nessa apostila, e esse anexo mostra exatamente quais são as propostas de intervenção do município de São Paulo, do governo do município de São Paulo, para promover a igualdade racial. O Plan P tem como objetivo principal reduzir as desigualdades, o objetivo principal do Plan P é reduzir as desigualdades étnico-raciais no município de São Paulo, com ênfase na população negra e nos povos indígenas. Então, reduzir desigualdades étnico-raciais e focando para a população negra e os povos indígenas. Isto no município de São Paulo, já que é um plano municipal de promoção da igualdade racial. Nesse sentido, caberá o Conselho Municipal de promoção da igualdade racial, a avaliação e o monitoramento de que este plano está sendo devidamente executado. Então, quem vai avaliar se o plano está sendo avaliado, que está sendo executado de modo correto, quem vai monitorar a execução desse Plan P, desse plano, é o Conselho Municipal de promoção da igualdade racial. Quero dizer para você que cabe à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, por meio da coordenação de promoção da igualdade racial, é essa secretaria que vai ser responsável por coordenar as ações e articulação institucional necessárias para a implementação do Plan P. Então, na verdade, o Plan P é um planejamento das intervenções que o município de São Paulo vai ter no âmbito da promoção da igualdade racial. Quem vai monitorar essa execução deste plano é uma coordenação, um conselho, na verdade, é um conselho que, indiscutivelmente, é a sociedade. Então, o Conselho Municipal de promoção da igualdade racial, os conselhos, eles são formados por representantes da sociedade civil. Então, nesse conselho municipal, ele vai monitorar, mas ele vai ser um conselho que, nesse sentido, é preciso que você saiba que ele vai monitorar, mas quem executa o plano não é o conselho. O conselho vai monitorar para verificar se está sendo cumprido o plano. Mas a execução cabe à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Dentro da Secretaria, existe um órgão que é a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. Então, essa Coordenação de Promoção da Igualdade Racial é o órgão dentro da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania que vai ser responsável pela execução do plano. Então, a responsabilidade pela execução do plano é de quem? Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Mais especificamente, dentro da Secretaria, tem um órgão dentro da Secretaria, porque dentro da Secretaria tem vários órgãos. Então, dentro da Secretaria, tem um dos órgãos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania é a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial. Essa Coordenação de Promoção da Igualdade Racial é que vai ser responsável pela coordenação das ações e articulação institucional necessárias para implementar o plano P. tem que ter uma articulação institucional, porque a questão é intersetorial. Então, vai passar por várias secretarias, por vários setores do município de São Paulo. Agora, quem vai monitorar a execução, aí sim é a sociedade civil. E a sociedade civil, por meio de quem? Do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. É ele que vai avaliar e monitorar a execução do plano P. Ok? Quero dizer para vocês que tanto os órgãos da administração pública municipal direta quanto da indireta do município de São Paulo, os órgãos que integram a administração direta e indireta, devem prestar apoio para implementação deste plano. Tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. No próximo bloco, eu volto falando sobre essas ações, porque você que está estudando aqui com a minha sala de aula virtual já percebeu que aqui é diferente e que juntos nós somos mais fortes. Já concluímos o programa de língua portuguesa, já concluímos o programa de informática, falta a última aula de matemática, que é a aula de funções, só falta essa aula, e já estamos avançando para a conclusão, né? Estamos lutando e correndo para a conclusão da legislação, que é a matéria mais ampla. Tá bom? Juntos nós somos mais fortes. Até mais!